Zó rapaziada, mais um vídeo pra vocês Já deixa muito like aí naqueles piques Meus amigos, rapaziada Vocês tão vendo aqui a roleta, tá vendo a roleta? Tô boqueta, beleza Tá vendo a roleta? Tô vendo a roleta Então é o seguinte Ficou feio nossa frase, tá vendo a roleta feio? Mas enfim, rapaziada Deixa o like zão pra nós Comentário fixado Ó a loucura aí, o único normal Fortuna e traga o Fortuna e taga ele normalzinho Mais ou menos, mais ou menos Mano, comentário fixado, tá P7 Se você quiser brotar, tá ligado? Aproveita que o ganho certo tá fazendo completão Então deixa o like Só tá jogando ele É só o Fortuna e traga o Fortuna e taga ele Que a mamadira tá cheia Aproveita que a P7 Tá pagando Pô, mas ela tá gostosinha, enfim Se você quiser botar comentário fixado Entendeu? Você vai direto pro meu insta Do meu insta, você clica lá na bio, você já tá direto na plataforma Isso é muito mistério Então vambora, aquele hitmin mais pra frente De Sali S Agora a gente vê Sali S Tu quer o que? Pô, se cair primeiro a win já é pica Deixa eu girar primeiro Se cair a win é pica, Matheus Suave o Fortuna e Tag Fortuna e Tag Coisas leves Coisas leves Coisas leves Esse banco de pau sai muito legal Rapaziada, pra quem não sabe No outro vídeo aqui a gente ficou com 5,800 de banca, correto? Errado Mano, 5,800 de banca Mas falou que ia sacar, mas decidiu que ia melhor não Porque tava pagando Ih, entrei no Tag Ah não, o Tag é certo Vamos Entrei no Tag normal Depois o Tag foi certo Tem dois aqui, tem dois Tem o Tag 1.0 e o 2.0 Tá brincando, Linguissão Então vai tomando de todos os sentidos Eu vou botar Betzinha de 24 Por quê? Porque isso aqui é a bola rasteira, né? Ele é a bola rasteira Depende, às vezes é a bola no alto, né? Ele é a 5,50, né? 5,70 ele é É, 5,70 mesmo Ele é 1, 2, 3, 4, 5 8,80 Vote Vote Ah, não vai Não, não Não, pô Não vai tomando Foi tu, né? Que mandou liberar, né? É, né? 480 Tiga, duzentinho de lucro Se nós manter, tá bom Não, mano Meu intuito mesmo nesse vídeo Nem era nesse Tiger Mas já que ele tá aqui Pra nós comparar também Que a gente já já vai o quê? No próximo Vai comparar Vai cair ele Já precisa ser o próximo É o próximo, cara Muito provável Porque eu tirei tudo A menos que caia Ah, tu tirou Tu vai ter que tirar o... Lembrando, rapaziada O All-In é 50 rodadas No turno desligado, tá ligado? Então... Nós pega tudo que tem na van E divide por 50 E divide por 50 Pegou a VS Queira Pegou a VS Mas aí tomou Mas aí o All-In Ele só funciona no ganho certo Entendeu? Nós não vamos perder Tá entendendo? Porque eu sou inteligente Eu penso em tudo, cara Eu penso em tudo Tu é trisionário, né? Tu é trisionário É claro Eu sou visionário Mais do que visionário, filho Eu sou visionário É duas vezes visionário Duas vezes visionário Tá brincando, meus amigos Pô, acho que é melhor não... Ah, tá faltando nove rodadas Porque nós tá com 400 de lucro Sem soltar qualquer laranja Qualquer mamona Não, qualquer... Qualquer ovinho Qualquer cambuca de ouro De ouro Qualquer meia dúzia, né? Qualquer metade de meia Metade de meia dúzia Um terço de meia dúzia Um terço Que é três ovo, né? Um terço? Um terço, não É três, seis, doze É um terço de uma dúzia Um terço de uma dúzia é... Três, três, três É, não... Deixa eu falar Já volta aí, rapaziada Já volta aí Se vocês souberem Eu não sei, não Um terço é quatro ovo, cara Um terço de uma dúzia Pô, não sei Não, se eu tô falando Eu não vou saber, não Rapaziada estiver no ensino médio Rapaziada estiver estudando Mano, já me avisa É só ensino médio Fundamental, esqueça Esqueça Porque eu não sei Como é que é a nossa brincadeira Ai, não, minha piada Ah, mas aí Escolhe o jogo, é? Nossa, a gente vai girar Pra ver qual o jogo Pô, Cascar Graffa Ah, mas... Ah, tá Aí vai ser a unha não deu certo A unha não foi tudo entrado Não foi tudo certo, né? Me aperta Hoje eu levantei da cama E do café E do... Nas criadas Tudo isso foi de graça, irmão Pô, a música toda errada Nós só acertamos Tudo isso foi de graça De rét nós erra tudo, garotinho É a tropa do erra tudo Sem... Sem... Rapaz Por isso que eu já vi Eu tenho maldade Eu perco a missão Eu quase... Ó, rapaz Ó, não é certo não, mano Não é certo não É 50 dá 2,500 Infelizmente não caiu Pô, mas aí 5 mil Mas tem que bater 5 mil, né? É 100, mano Dividir, é 100 É 105 Vamos ver se eu tô sabendo Valeu, valeu Valeu, garotão Valeu Isso eu tô falando Bagulho de um terço Eu não sei se é bagulho de divisão Eu só sei bagulho de multiplicamento Vai somar Multiplicamento Somamento Esse bagulho eu sei De rét eu não sei não Em vez de se tá brincando Mas se nós estou... Ai, 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 ai Não é bônus de 105 Não é que eu ia falar Paru Passei por cima das regras Não importa Passei mesmo A banca é minha Eu faço o que eu quero A banca é nossa Mas também depende Entendeu? Ai, ai, ai Não pagou nada até agora Papai Se fosse não ganho certo Era certo, né? Era certo Era certo, né? Não era não? No Copenfa No Copenfa, atrão Ai, a casca grofa Ai, a casca grossa, filho Ah Beleza, 2100 Dois milzinhos, tá bom Dois milzinhos Ah, eu sei muito Moleque, eu tô estranhando Eu tô vendo Eu tô vendo vários bagulho Aquele Marcos Zaba Marcos Zaba no YouTube Eu não sei o que é Ferreto Não, esse eu não conheço Professor Ferreto Eu não conheço não Esse aí é da... Eu só conheço Marcos Zaba mesmo Eu só conheço Professor Ferreto Pabu Reto, tu não conhece Marcos Zaba não? Pabu Reto? Não, conheço Mas nunca sei Eu assisto mais do Ferreto Ferreto é brabo Ó Ah Boqueta Cadê, meu amigo? Vamos soltar Mas No ruim, no ruim, nós tá bom Que nós vai gastar 2,800 Uau, e nós sobreviveu Graças a Deus Se inventando Nós vai terminar no máximo No mínimo, é com dois mil, né? Dois e seis Dois e seis Mais ou menos Tem mais quinhentos Dois e setecentos Dois e setecentos Ela burra pra caraca, velho Valeu, né? Cadê, Boqueta? Só ter sim, sim, bônus aí Zé, por vim Foi mal, foi mal Designer Vencei, vencei Eu já ia socar com a cara Eu vencei Vencei Pô, tá vendo? Vara de seis De quinhentos, né? De quinhentos, né? Ó Nós já terminamos com três O que é isso aqui que passaram? No ruim, no ruim Mas beleza Put it back Aí não, pô Pô, no ruim, no ruim tá bom, né? Não, começou com cinco e sete Mas sobreviveu ao in Sobreviveu Mas qualquer coisinha também não Pode estourar, não pode não Qualquer mais dois mil aí, né? Qualquer mais três mil Qualquer ovo dourado Qualquer bônus Pagando tudo de will De will de no bônus Vezes trinta Pode ser, mano Mais nada, né? Três will dezinho Bete de seis Opa, a foto de... Entendeu? Dá quanto, será? Ah, dá muito Dá muita coisa Será se dá um dez mil? Dá muita culpa Não, será se dá um dez mil, será? Dez mil dá Ai, vai tomando em todos os sentidos Não é que nós ia na máximo, hein, Diogo? Quer dizer, uma ou quatro mil Quatro e duzentos O Auin que deu certo Caraca, filho Se multiplicasse por cinco, dez Se multiplicasse por dez Quarenta mil, moleque Às vezes a Aoleta faz o quê? Te joga de bola rasteira Mas às vezes ela te joga aonde? Aonde que ela te joga? Mil e quanto? Mil e cinquenta Bola na... Bisa, rapaz, rapaz Que eles fiquem Mano, eu tô falando Às vezes o ganho certo Ele é certo É certo Mas às vezes não é tão certo Igual um ganho normal Lucrando Vamos terminar com dez mil Ou seja Dez mil Hoje eu levantei da cama Cara, do nada, mano Ela sumiu, mano Do nada Vamos voltar Vamos voltar Que bom que não foi no Auin, né? Esse cara ali Eu ia ver merda Auin certo Auin certo Ah é, pô Auin no ganho certo, garoto Auin certo Auin É porque não dá pra escrever Vai entender a situação Vambora, filho Vambora Ganho certo aqui Já vai embora, hein? Já vai embora aí, ó Do nada Branca Do nada Eu saí e voltei Entra e sai Entra e sai Entra e sai Entra e sai Que vaculação, doidão Entra e sai Caraca Doidão De quinze Pô, de vinte e quatro, né? É certo, né? Não precisa ser a unha É, por isso que eu tô te Tá entendendo? Não, maluquice É bom de quê? De vinte e cinco? É bom de vinte e cinco De vinte e quatro Mas é maluquice, não? Não é nada De vinte e vinte Dá cem, beleza Mas bota trinta rodada Três mil Ah, é impossível nós terminar com Não fala não Fala não Fala não Não, é possível Aí Cinco e vinte e oito reais Faz agora Cinco e vinte Sessenta e oito reais E agora? Cinco e cento e oito Puto, rapidão a conta, mulher Oitenta Cinco e Sessenta Ela valeu Valeu Mas acho que ele vai puxar um monte Tu não acha não? Foi, vinte rodadas Se não puxar eu sou maluco Se não puxar eu sou maluco Ai Ai, que aí meu Deixis A primeira vez que fez Deixis Fala nós Completou tudo Mano, Fortuny e o Drago Tá bonzão Tá porré Se ganhou certo É que eu tenho Fortuny e o Drago Vem aí E não ganhou certo Eu vou jogar Jogo normal É o É a história pra contar Vambora Trova do ganho certo Mano, eu gosto muito do ganho certo Caralho Porque é certo É certo Não tem como não ganhar nada É, mas depende do que eu ganhar pra você O que é que é ganhar pra você Me explica Ganhar isso aí, ó Quatrocentos Só comemora mais de mil O que é que é ganhar pra você? Me responde Ó, ganhar isso aí, ó Vai girar e vou ganhar, mano Ó, deixa eu girar Ó, girei Ganhei Gay 40 Não, não Você perdeu Você perdeu Gay 50 Você perdeu Não, tu não tá, galera Tu tá perdendo Eu ganhei 12 É, acima de 100 101 Ah, vai só Mais 100 102 Ah lá Ah, então tem que vir mais do que a bet Mais do que a tua bet Pra tu falar Ganhei Tipo, agora Quatrocentos Ganhei quatro vezes mais Mas tu perdeu antes É, meu Ó, mas tá tiga Mas tá tiga Não, não Tá no menos Zero, zero Nós tá no zero, zero, zero Só vai acabar Só vai mudar agora com esse bônus Vai mudar agora com esse bônusão Você, ele vem 10x de novo Tu falou que era impossível, né? Impossível Terminar com esse bônusão É impossível Terminar com esse bônusão Como vai terminar com esse bônusão Não, é possível Sem bônus Que tu falou, né? Você falou Sem bônus Sem bônusão Não é possível Não vai pagar um Não vai pagar um Solta Solta O que é impossível, né? Beleza Tá bom então Tentei salvar tua pele É ficar bonito É ficar bonito Não vai estar bom Pra coisa nada Melhor não parar Senão nós vai se estrepar Chegar na boleta Ganhar o seu Alguém não vai ser Pega mais uma ruim Não compensa Não compensa Não compensa Tropa, deixa o likezão pra nós aí naqueles piques, rapaziada Deixa o like, esse vídeo que foi diferente Gostei Tá maluco Pelo alucruto Posa, que risco Tá arriscadinho hoje Eu tô arriscadinho É, o que? Não sei o que Armostradinho Arriscadinho Eu sou Ganho certo É a melhor coisa que ele disse Mano Se você quiser brotar na P7 Comentário fixado Você vai direto pro meu insta do meu insta Você clica lá na bio, mano Que já tá P7 Sem muito mistério Ganho certo Ganho certo Tá o ass É muito blá 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 Ganho certo E tem o tigre também Pode botar no outro vídeo O tigre não ganho certo Eu posso lançar no outro vídeo É porque não compensa Que o nó já tá Vai entrar na mente Nó já tá lucrando Nó já tá lucrando Pra que que Pô, nós tava com A dieta é botar 10 aí Nós tava com 5,800 Já tamo com 8,500 Entendeu? Maluquíssimo Tamo junto E é nóis Uau Tchau